Quero ser mulher dentro de mim Tô sabendo que essa vida É sempre a mesma até a gente morrer Eu vou ficando nessa mesma linha Pois quero paz, quero viver Pois quero paz, quero viver Um dia eu chego lá Fico esperando do lado de cá Um dia eu chego lá Fico esperando do lado de cá Quero ser mulher dentro de mim Quero a vida sorrindo sempre assim Quero ver você na madrugada E tomar meu sofete na calçada Quero ser a última que morre E a esperança do sangue que me corre Quero ser amante, companheira E rainha de roda a vida inteira Tô sabendo que essa vida É sempre a mesma até a gente morrer Eu vou ficando nessa mesma linha Pois quero paz, quero viver Pois quero paz, quero viver Um dia eu chego lá Fico esperando do lado de cá Um dia eu chego lá Fico esperando do lado de cá Um dia eu chego lá, fico esperando do lado de cá